Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Hoje vamos para a aula de matemática. Na aula anterior, tia falou sobre as figuras geométricas planas. Hoje nós iremos ver e estudar as figuras geométricas não planas. Vamos lá? Tia Natália, e o que vem a ser figura geométrica? Vamos aprender? As figuras geométricas não planas ou espaciais, elas também são conhecidas como espaciais. São figuras dispostas no espaço, que apresentam três dimensões. Então elas têm comprimento, largura e altura. Vamos ver alguns exemplos dessas figuras. Nós temos como exemplo o cone, este aqui. Nós temos a esfera, a pirâmide, o cilindro e o cubo. Essas figuras também são conhecidas como sólidos geométricos. E para vocês aprenderem com mais facilidade, de uma forma mais dinâmica, tia Natália trouxe para vocês essas figuras, esses sólidos geométricos. Tá certo? Então aqui, vocês irão aprender hoje, esta figura geométrica, ela se chama Paralelepípedo. Esta figura, que parece com o que? Lembra o que? Uma bola. É a esfera. Esta figura, cone, se parece com o chapéu de aniversário, com a casquinha do sorvete. Quem aqui gosta de sorvete? Tia sabe que todo mundo gosta de sorvete. Então esta figura é o cone. Tia trouxe para vocês também esta figura. Aqui é o cubo mágico. Tá? Na geometria, ela é o cubo. É representando o cubo. E este copo, que tem a forma do cilindro, que vocês irão aprender. Certo, meus amores? Vamos lá. Vamos aprender sobre os corpos arredondados. São figuras que não possuem retas, e sim curvas. Quais figuras são estas, tia Natália? Vamos para elas. O cone, o cilindro, representado aqui no copo, e a esfera, representado na bolinha. Então eles são corpos arredondados. Porque eles não têm retas, eles só têm curvas. Ó, curvas. Todos eles só têm curvas. Eles não têm retas. E eles também rolam. Por não terem lados, eles rolam. E sim, curva. Diferente do cubo. Ele não rola. Do paralelepípedo, também não rola. Porque eles não são corpos arredondados. Mas vamos aprender o que eles são? Poliedros. Eles estão na categoria de poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos formados por faces, arestas e vértices. Nós temos como exemplo a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo. Agora, meus amores, vamos conhecer o sólido geométrico cubo. Vamos lá. E vamos identificar nele a face, o vértice e as arestas. Prestem atenção. Cada lado do cubo representa a face. Cada ligação de um ponto para o outro é denominada de aresta. E o ponto que se encontram, que são as terminações, é denominado de o vértice. Então, é cada ponto que liga. Tá certo? Vamos observar aqui com atenção. Nessa representação, observe essa face, essa face verde. Ela representa a face. Vocês conseguem ver com a cor o vértice, que é a ligação. São os encontros, tá? O ângulo, também conhecido. E arestas, que é justamente a ligação de um ponto para o outro. Vocês conseguiram identificar? Agora, meus amores, vamos exercitar o que a gente aprendeu. Vamos lá? Observem as formas geométricas não planas e relacione aos objetos. Número 1. Número 1. O número 1 é um cubo. O cubo se parece com qual desses objetos? Ele se parece com a bola? Ele tem essa forma arredondada? Ele se parece com o copo? Ele tem a forma parecida com o chapéu de aniversário? Ou ele se parece com o dado? Analisem direitinho as duas imagens. Aposto que vocês já sabem. O cubo se parece com o dado. Muito bem! Agora vamos para a segunda. A segunda forma geométrica não plana é o cone. O cone se parece com qual desses objetos? Nós já descobrimos que o dado se parece com o cubo, né? Agora vamos identificar o cone, relacionar. O cone se parece com a bola? Ele se parece com o copo? Ou ele se parece com o chapéu de aniversário? Exatamente! É com o chapéu de aniversário. Muito bem! Agora vamos identificar a terceira forma geométrica. É o cilindro. O cilindro se parece com a bola ou com o copo? Exatamente! O cilindro se parece com o copo? E por último, a esfera, que se parece com a bola. Vocês conseguiram relacionar todas as imagens às nossas figuras geométricas. Vamos ver? Agora, crianças, é a hora do nosso desafio. Vamos lá? Observem com atenção ao seu redor e desenhem objetos que tenham a forma parecida a esses sólidos geométricos. Que são eles? A esfera, o cubo e o cone. Aí da sua casa, vocês irão observar quais objetos se parecem com estes sólidos geométricos que estudamos hoje. Vocês irão desenhá-los, tá certo? Caprichem! E até a nossa próxima aula! Tchau, tchau, meus amores!